Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre porcentagem, principalmente quando a gente está trabalhando com descontos sucessivos. O que é desconto sucessivo? Vamos relembrar então? Vamos lá. Então, primeiro, antes da gente falar, vamos relembrar a respeito de porcentagem, como o próprio nome diz, porcento. Então, é sempre uma fração de 100 no denominador. Por exemplo, quando eu tenho lá, por exemplo, imposto cobrado de um computador, é 24,30%. Ou seja, é 24,3 dividido por 100, que nossa zâmula decimal, 0, 2, 4, 3. Ou seja, o que significa essa porcentagem? É isso que a gente precisa no dia a dia, está muito claro para nós. De cada 100 reais que é pago nesse computador, 24,30 reais é imposto. Então, o que falta para 100, para chegar a 100, é que é realmente um produto. Então, a gente precisa entender a importância dessa porcentagem que nós falamos dos impostos, porque ele tem que ser muito bem aplicado. Então, é poder eu conhecer muito bem a respeito da porcentagem. Vamos falar agora dos descontos sucessivos que eu comentei com vocês. Em uma liquidação, os preços dos artigos de uma loja estão reduzidos em 20% do seu valor. Como não foram vendidos todos os artigos, foi oferecido um desconto de mais 10% em cima do que já tinha sido dado anteriormente, sobre o preço que já estava com desconto. Se o artigo custava 65 reais, quanto custará depois dos dois descontos? Como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Então, primeiro, eu já tenho aqui que é o preço final, esse preço vai ficar menor que esse daqui. Primeiro com desconto de 20% e depois o desconto de 10%. Podemos fazer separadamente. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, o primeiro desconto. Primeiro, lembrando, se ele vai estar 20% mais barato, ou seja, vai estar 80%, que eu vou fazer 100% menos o desconto, que ele vai estar 20% mais barato. Quanto que ele vai estar custando? Ele vai estar custando 80%. E dessa maneira, eu já vou ter calculado o preço final. Se eu calcular 20%, daí eu tenho que descontar do preço inicial. Dessa maneira, a gente já tem o preço final. Então, 80% de 65. 80% em decimal, em centesimal, ou se a gente dizer em fração, vai dar 80 sobre 100, que dividindo dá 0,8 vezes 65. Então, com desconto de 20%, o preço dessa mercadoria era R$ 52,00. Mas como sobrou dessa liquidação ainda muito produto, foi dado um desconto adicional de mais 10%. Então, vamos ver lá. Então, 10% significa o quê? Seria 100%. Quem é o 100% agora? R$ 52,00. Menos 10%, 90%. 90% é 0,9 de 52%. Ou seja, multiplicando o preço final deu R$ 46,80. Ou seja, um desconto de 20%, depois um outro desconto de 10%. Mas será que tem como eu fazer numa vez só essa conta, gente? Tem sim. Vamos lá, então. Eu vou. No primeiro caso, eu teria 80% do valor, né? Inicial. E no segundo caso, mais 10% de desconto, ou seja, 90% do valor. Então, eu fazendo o produto de 80% no decimal, vezes 90%, vai corresponder um total a ser pago, né? Com desconto de 0,72. Transformando em porcentagem, que é multiplicado por 100, 72%. Ou seja, o desconto foi de 28%. O que passou, que foi dado do 20% mais os 10%. Não é o 30%. Vocês viram que é 28%. Para fazer o cálculo direto, 72% de 75%, 0,72 vezes 65%, deu 46,80%. Ou seja, a mesma maneira da outra lá. Só que essa daqui a gente consegue fazer muito mais. Então, quando eu estou dizendo que você teve 20% mais 10% não deu 30%, e sim o complementar aqui, que é 28%. Isso a gente chama de descontos sucessivos. Falamos nesse vídeo da porcentagem em cima de descontos sucessivos. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal!